Oi meus amores tudo bem com vocês no vídeo de hoje gente eu gravei várias coisas para vocês espero que vocês gostem já vai deixando muito like se inscreve no canal quem não for inscrito aperte sininho das notificações comenta compartilha e me segue lá no instagram e bora para o vídeo olha meus amores aqui essa parede está toda pintada como eu já mostrei no outro vídeo e essa parede aqui ó eu pintei com cal eu pintei tá bem linda aí agora eu vou pintar um pedacinho não vou pintar muito não porque eu não tô muito bem de saúde eu vou pintar aqui esse pedacinho dessa parede até onde der não sei se eu vou pintar até em cima deus proverá aí eu vou pintando de pedacinho em pedacinho porque meu menino roberto trabalha meu esposo tá gripado ezequia é alérgico ezequia tem renite alérgica e esse cheiro de cal de tudo já irrita aí eu vou pintando devagarinho gente mesmo sem poder né mas a gente tem que se esforçar e tá bem suja essa parede eu vou pintar vocês vão ver e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto